Quero agradecer de forma especial todos os vereadores que aprovaram um projeto importantíssimo do Executivo que estabelece os critérios de implementação do Conselho Tutelar em Jundiaí. Uma função muito importante porque cuida das crianças e todas as realidades, é claro, de violência, de abandono e também de agressões no nosso município. Quero parabenizar os conselheiros tutelares porque de fato assumiram uma missão importante, muito mais do que um cargo, é uma missão de mudar esta realidade na nossa cidade.